Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos. Gente, aqui quem fala, Iral. E hoje eu tô aqui pra vocês com um grande, minha gente, um grande achadinho, tá? Eu tô aqui no Moda Santa Cruz pra trazer pra vocês, na verdade, modinha, né? Moda blogueirinha, como as pessoas costumam falar. Minha gente, roupas no lurex, roupas também no paetê e também esse daqui no veludo. Minha gente, agora, o tecido deles é incrível. Esse do, eu acho que do lurex, na verdade, não é nem o lurex, ele tem um brilho, né? Ele tem, é um tecido com um brilho diferenciado, porque olha como é o tecido dentro, minha gente, tá vendo? Amiga, tu tem como pegar uma só pra mostrar o tecido desse daqui? Minha gente, é incrível! Olha pra isso, o brilho desse tecido. Esse aqui é um short, deixa eu mostrar. Agora ele é assim, ó, ele tem tipo uma seda por dentro, né? Ele é uma peça prêmio, viu, gente? Aqui é um short, olha que coisa mais linda. E se eu dizer pra vocês, minha gente, que esse short é apenas R$25,00. Vocês acreditam nisso? É apenas R$25,00. Olha, tem ele também no paetê, que fica no valor de R$30,00. Olha que coisa mais linda, gente! Eu tô encantada com o preço dela, de verdade. Eu não encontrei desse preço em canto nenhum por aqui, gente. Tá muito barato, eu acho que foi um achado. Eles não são parceria do canal, mas eu achei tão bom o preço que eu tô divulgando agora pra vocês aqui no canal. Minha gente, vale muito a pena. Olha que lindo esse aqui do paetê. É muito perfeito. E esse aqui, como eu falei, ela é tipo um tecido... É bem grosso, tá, gente? Não fica transparente, ó. E é um tecido bem molinho, bem gostoso. E ele fica parecendo um lurex por fora. Gente, eu tô encantada com esse daqui. R$25,00 num paetê R$30,00, tá? Olha pra isso, gente. Que incrível. Muito perfeito. Aí tem também, assim, ó... Saia, caso vocês prefiram, tá? Essa daqui mesmo é R$30,00, que é paetê. Essa fica... A saia R$25,00, essa aqui, né? Que é esse que parece um lurex, mas na verdade é um tecido... Minha gente, é muito gostoso. Minha gente, compre desse. Compre, é sério. Eu tô encantada. Vocês sabem, quando eu me surpreendo com algo, eu gosto de passar pra vocês. E eu me surpreendi aqui com esse fabricante. Olha que coisa mais linda. Olha o detalhe da parte de cima do cintinho, tá? Tem também ele nesse modelinho que tá saindo bastante. Que é com essas fendas na frente. Que fica muito lindo. Tem ele tanto no paetê quanto nesse outro tecido que eu tô mostrando agora pra vocês. Tá muito lindo, gente. Aí vou mostrar também os vestidos que é no veludo. Minha gente, olha. Esse aqui é o modelinho que ela tá mostrando pra vocês, ó. E sabe o que é bom? Ela envia pra todo o Brasil. Nas excursões, nos correios. Minha gente, nas transportadoras. De todas as formas, tá? A partir de 10 pés. Gente, esse aqui tá lindo. Ela veste o quê? De um R$36,00 a um R$42,00? R$40,00 a R$42,00. R$40,00 a R$42,00. Minha gente, é linda essa saia. Ela é linda, 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 tá? Aí tem os vestidos que eu tô mostrando pra vocês. Que eles têm com bojo. Alguns são com bojo. Outros não têm necessidade, como ela disse. Esse aqui tem bojo, ó. E é no veludo mesmo, gente. Aquele veludo bem gostoso. É porque a claridade não ajuda, minha gente. Mas, ó. Ele é um veludo maravilhoso, olha. Maravilhoso. E fica apenas qualquer modelinho dos vestidos que eu vou mostrar pra vocês. R$30,00. Gente, é R$35,00. Falei errado. R$35,00. Não é isso, amiga? R$35,00. Aí tem bojo também, ó. Essa aqui tem bojo, tá vendo? Ele fica lindíssimo. Falei R$30,00, né, gente? Mas ele é R$35,00. Olha as costas dele, como ele é lindo. Lembrando que esse é veludo. É aquele tecido bem gostoso. Por dentro não fica incomodando nem nada. O tecido, tá? Olha como ele tá lindo. Esse é de mangas compridas. As costas é daquele jeito. Esse aqui tem bojo também, ó. Como tá lindo. Aí eu vou mostrar pra vocês esse outro aqui. Gente, eu vou mostrar o contato. Porque eu terminei nem mostrando o contato, né? Olha o número esse daqui, tá? Pra vocês solicitar catálogo, fazer pedido. Eles ficam aqui no setor laranja, na rua G, Box 64. Tem também no setor vermelho, na rua B, Box 79. E esse é o número e o Instagram deles, tá? É NT Modas, tá bom, pessoal? Mas eu vou continuar mostrando pra vocês os outros modelos, ó. Tem esse modelo aqui de alcinha. Tem ele assim também de mangas comprida, com esse detalhe. É muito lindo, gente, os modelos. Olha esse daqui. Esse aqui é um conjunto, ó. O cropped também tem bojo, gente. R$35,00. Olha o detalhe da saia, que maravilhosa. Eu, sinceramente, acho que eu levaria um modelinho, pelo menos de cada, pra loja de vocês. Ou pelo menos dois, porque esse vai sair muito, tá? Olha outro modelinho de conjunto também, gente. Que incrível. Tá muito barato, minha gente. Esse aqui é outro modelo também de vestido. Olha como fica na modelo. Que incrível. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Esse daqui não tem bojo. Porque ela disse que os que tem necessidade, eles botam o que não precisa, ó. Porque aqui dá pra usar com sutiã, né? Que ele é fechadinho. A lateral dele é assim, tá? Tem esse outro modelo, olha, gente. Que lindo. Gente, tá muito incrível, tá? Olha mais modelinhos aqui também, ó. Mais modelinhos que eu tô mostrando pra vocês, tá? Tem modelinho de alça também, pra você que se querem. Olha aquele de manga comprida, com uma fenda na frente. Olha, gente. Todos esses outros modelinhos. Então, tem muita variedade. Solicitem um catálogo. Olha como fica na manequim, tá vendo? Na modelo. Solicitem um catálogo. Que eu tenho certeza que eles vão... Vocês vão amar a coleção dele, da NT Modas, tá? E o bom de tudo, gente. Dez peças eles já estão enviando, né? Tem peça que é a partir de R$25,00. E tá incrível mesmo a coleção. E a qualidade vale muito a pena, gente. Eu tô apaixonada, tá bom? Eu realmente, eu falo assim, eu tenho que mostrar pros meus inscritos esse achadinho, né? Eu tenho certeza que vale muitos likes aí, viu, gente? Vai deixando like aí no canal. Se você não é inscrito ainda, tá conhecendo o canal agora, seja bem-vindo, tá bom? Então, se inscreva pra você. Tá sempre acompanhando aqui as novidades. Esses achadinhos que eu vou postando pra vocês. Então, é bem fácil, gente. Aqui na Rua G, ó. Bem pertinho aqui dos banheiros, né? Esse aqui é o bloco central, Rua G e, deixa eu ver, Box 64, tá bom? Tem também lá no setor vermelho, na Rua B, Box 79. Gente, eu tô encantada com os preços daqui. Tanto do vestido por R$35,00, quanto da saia e do short, né? Esse por R$30,00 e o short por R$25,00. Se for nesse outro tecido. E o bom de tudo é que não fica transparente. Gente, isso aqui tem um brilho que vocês não têm ideia. É porque a câmera, infelizmente, não tá ajudando no escuro mais. Tá muito perfeito, viu, meus amores? Então, é isso, tá, gente? Falem com ele, gente. Vocês vão amar. Eu tenho certeza disso. Como eu disse, não é parceria do canal. Eu encontrei eles agora, por acaso. Então, não esquece de dizer que veio através do canal o seu fornecedor aqui com o Iral, né? Pra que eu possa, novamente, quem sabe, vir aqui e mostrar novamente as novidades pra vocês. Tá sempre atualizando. Então, não esquece de dizer que veio através do canal o seu fornecedor aqui com o Iral, porque isso sempre ajuda com isso também. Se inscreva se vocês não forem inscritos, tá bom, minha gente? Eu espero demais que vocês tenham gostado desse achadinho. Comenta aí se vocês gostou também, né? Eu amo quando vocês comentam nos vídeos também. Tá sempre interagindo aí comigo. Se inscreva se vocês não forem inscritos. E também, gente, segue eles lá no Instagram, tá? Eles têm um Instagram pra vocês aproveitar e seguir eles, ó. Que é nt__modas22, tá bom? Vou deixar o link na descrição do vídeo, gente. É só vocês clicar lá no link, tanto do WhatsApp quanto também do Instagram, tá bom? Que já vai diretamente pra o Instagram e o WhatsApp deles. Então é isso, meus amores. Até a próxima, tá, gente? Tchau, tchau, pessoal. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.